Opa, e aí véi Aqui é o link da live stream E lembrando que as músicas que tá tocando Não é eu, tá? É do UTS aqui Pelo amor, tá, do UTS, do UTS Amiga, a gente é muito legal A gente programa aberto Oh, you got it, got a prophecy tonight Tell me it's alright I'll remember you said it, you'll never forget it And I'll be waiting for you Oferecimento, Karmikos Pra lá As músicas que tá tocando aí Não é eu, tá? É do UTS aqui Eu tô colocando aí Tô ligado, mano Se tiver travando, comenta aí, galera Que música é essa, velho? Como é isso que a gente vai estar lavando? Meu Deus, olha as músicas, velho Eu lhes apresento o combo dos 7 CPS É isso que não esquece, velho É isso que não esquece, velho É isso que não esquece, velho Tô abrindo no Whatsapp Pra ver se tem alguém assistindo aí Foi pelo celular, meu Pra ver se é tudo lagado mesmo, né? Aí já vou ver se tiver alguém aí, tá ligado? Nem sei Se tiver alguém aí, já vai comentando se a música tá boa Se tá alta, se tá travando muito Porque eu tô abrindo aqui pelo Whatsapp Pra ver como que tá a situação aí pra vocês Tá ligado Isso aí É isso aí É isso aí Tá ligado, gente Manda aí Tá carregado No pé, tá aí É isso aí Deixa eu abrir o pessoal aqui agora, galera Só falar música Mano, mano Beleza É muito bom não se acomodar Satisfação se o verso é crua Vem de fulpa Não vou me fulpa Então demora, meu mano Let's go Quero que se fulguin de certo Em pé Vou manter na fé até Do meu lado vou correndo com a ralete Vem aqui tu quer Faca tudo quer Mais dinheiro quer, né? Quero meu dinheiro na responsa Se é amigo da onça Já quero quem paga vira volta Mano, então me ós a cara e convivência Cobalando que já foi da força Fala pra caralho Então se conta, se conta também Minha coisa É Meu Deus Meu Deus É 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 E aí E aí E não fazem E não sabem E você perde tempo e tem de um conceito de sabedoria Ganhar pelo dia cansado de ver Eu não é o cara Ah, mas eu não gosto de pipi contra lagado Vale pra não ficar Eu não gosto nada de pipi contra lagado Eu não gosto nada de pipi contra lagado Essa lá é... Eu não gosto nada de pipi contra lagado E aí 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 Eu não sei se tem esse piano de ESP. Eu não sei se tem esse piano de ESP. Eu não sei se tem esse piano de ESP. Eu não sei. Sua amante é um beijo para nós também. O que quer dizer é que é um dos outros. É uma coisa muito forte. É uma coisa que tem. É uma coisa que tem. E o que quer dizer é que é o outro. Ah. Ah... Ah... Deixa o Twitter E o manta aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí O louco mano Silva E aí 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 Amigo A E aí Espera E aí Adil E aí E aí Galera, se alguma coisa estranha não percebeu Desenquidinho Hum, não, tá tudo normal Tânia O CMC qual a versão? Esse aqui é o 2.3, mano Ó 2.3 Uma Nutelinha Calma aí, Matheus, já sei Ah não, pare não, pare não Pare não, pare não Pare zoadão Vem com o Matheus, então Eu trocar a textura Ela é 1.7 o CMC? Sim, mano, ela é 1.7.10 Uau, como assim? 11 assistindo nesse canal? Que da hora Salve, salve, galera Deixa eu trocar a texturinha, né? Vai ser pesadona, hein? Eu vou ouvir pelo celular pra ver como é que tá a música e minha voz, peraí Chega, Elieira Aí, trocou já? Trocou Beleza, mano, Davi Tô Eu vou desativar esse céu, mano, tá ligando o meu Eu vou desativar esse céu, mano, eu vou desativar esse céu A lota niggas telle me that I never really own Track, track to the place, back, back, nigga Telle me that I'm like a nigga from my flow, sicko Call me Call me Call me I'm calling Call me Call me Mano, o Mateu joga muito, véi Qualquer bobedinha que eu der, ele vai matar, mano Salve, mano, Raffield Claim riches for the nigga, been whack Never talk, boy, with your faith, get stuck Cash, cash, talking about cash, cash, nigga When I throw that shit, cash, cash, nigga Last time when I talk to a man, well, shit Real quick, slash, slash, for the neck, nigga Know I gotta Make it Out the Go For the Best Show Please don't try, never show my back Bitch, don't cry, just move that tag That stress, thought I'd never really say this Call my music on my ex, bitch, play this Bitches say Six, one, three, that's the greatest But I never seen no niggas ever famous Bex, boy Leg, boy Trash, boy Trash, boy Ten fake, baby Put these face, ass, boy Know I tell these niggas That I never do shit But my thoughts Never stick So I never not Ah, rip it No Remerson, duas telas Não É, que mais Luquinha Tem como colocar pra download? Tem Sim, mano Eu coloco já pra você Botei pro Matheus, né Boto tudo errado Não, não é? Vamo lá Se quiser matar uma das garotas vai ter que combar muito velho Porque o cara joga demais mano, aí não vai ter como não Olha lá Ah Alguém já já, alguém coloca uma música aqui no QS Ai colocaram, GG valeu GG mano joga muito, deixa eu ver em vídeo dele Duas pote, joga demais velho Galera, deixa eu só pegar um pano Pra passar aqui debaixo do mouse Porque ele tá grudando tudo, pera aí Eu corro lá pegar um paninho, pera aí Tchau 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 Olha aqui de galinha O sol é só passar aqui embaixo dele Ele tá grudando tudo, tá ligado? Prontinho É sim, moleque É o seu aqui Quem quiser doeu Manda aí, tá ligado RKT Let's go É tão bom se o FPS ficasse assim No meio do VIP, tá ligado Sim, tem um cara Tô indo bater aqui, véi Tô Ah, é o Davi Leave it to me Esse já era Levei muito combo já, mano Sem muito pote Não vai dar não Tchau 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 Meio mal Já não, véi Festa também Vai ficar com uns 10 pote Quer ver Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, eu tô muito lagado, velho. Ali, galera, tá... Por exemplo, tá 60 FPS ali, só que dá mó sensação de 30, velho. Porque cai do nada. Tchau, tchau. Pra mim, fica muito zoado. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, peraí, mate. Deixa eu trocar uma... Eu vou trocar uma configuração aqui. Eu acho que vai melhorar esse lag. Talvez a live caia. Só que se ela cair, ela já vai voltar, ok? Peraí. Avançados... Avançados... Talvez caia a live. Peraí. Eu acho que tem que... Eu acho que tem que... Não sei o que tem que fazer pra funcionar. Vê se já funcionou. Esse já funcionou. Ah, tá. Galera, live vai cair por alguns segundinhos e já vai voltar. Não sai, sério. É coisa de segundinho. Voltamos. Voltamos. Voltamos, voltamos. Vamos ver se a live vai voltar certinho. Voltou. Rapidamente, vamos lá. Esse player está em batalha. Ah, tá. Beleza. Tá ligado? O cara manda um negócio pra mim e ele tá em duel, mano. Sim. Ninguém manda aí pra mim, galera. Que eu vou aceitar. Uou, tudo eu. Nutelinha. Tinha que uma Nutelinha. Nutelinha é old, hein? A qualidade caiu pra vocês, velho. Só que... Pelo menos o lag saiu, tá ligado? Tava muito insuportável, velho. Foi mal, hein? Tinha que uma Nutelinha. 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 Eu é Pelinha me dava outros rape É pelos maus hg É, sim, né Nutelita Esse é o Rafa, acho que é Rafa Moreira Por que a galera não gosta dele Falou de entrar suave no sobrecado E lá em CWB já tô mal falado Selecta, manda um beat trap, mocado Se fala muito, mas não sabe metade Se fizer igual, eu faço o dobro Se fizer o dobro, eu quadruplico Porque pra mim, cês são invejosos CWB Guarulhos no Brasil inteiro, no planeta inteiro Eu vou tomar o universo inteiro Eu tô ligado, galera, eu tô ligado que é live de... Live de gente pode, só que vai ter alfinha no A5, mano Acabando com o Manutelinho, eu vou entrar lá Faço a trap bolado, fiquei bolado Atende o bolado, trap que me fez Chapado, lembro seu comentário Te achei, meu otário Ficou em choque do chefe, do chefe, não blefe Ficou revoltado A grande não tem zero, ela Meu corre é peri, paguei-me nas gielas Mãe, euro, rola, ande, que eu sei a família Mas, pera, essas mina tão grande Tô chamando até de lutando Só que é rapa, moreira, hot, vale, fit E yang, thug O show tá pesadão, só tô com o drink Poder ir na pra mim, fica lentão E barulhos com o dente com o Fernando Tô tomando a palma Nem sei se vai dar tendo entrar na alfinha Não, tá demorando Tem alguém assistindo ainda, galera? A gente vai comentar alguma coisa aí Jeff, mano Deixa eu tentar entrar lá no A5 Acho que nem deve dar mais Será que é aqui de setado? Estomper, termo e pickpocket serão desativados Aí sim, velho Na moral, porque quando tem coisa lá no Olha lá É, lá no ombro É, eles nos ativam Estomper É, eles nos ativam Eu peço, galera Vamos lá. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o fim pra vocês e gravar em live não tem como, então na hora que acabar se te joguinho e quiser eu volto live.